Eu vi quando você fez o desafio com o Fred Cusão, né? O Fred é um cuzão, um arrombado Arrombado, quis ganhar de mim É, ele era curitiano Ele era curitiano Ele era curitiano e eu era o ídolo dele, né? Ele falou E ele já queria fazer esse... Ele é mentiroso também Ele queria fazer, faz três anos que o Fred queria fazer esse desafio comigo aí Mas eu nunca dei moral pros caras Falei, ah, que desafio, cara Vou ficar dando moral pros cês, vai se fuder, vai tomar no cu Ah, mas eles são gente boa Não, pra caralho, o Chikungunya, pô, agora Fuma um cigarro, né? Pô, que fuma é brincadeira Mas os caras desimpedidos, eles vieram numa visão... Foi legal a visão deles de... Desse entendimento Míticos, tem que ser ver Que é do Cacá e do Felipe Andreoli, os desimpedidos Não era do Luciano Huck também? Também, no comecinho o Luciano Huck tinha... Não, o Luciano Huck só tem só a pinta da Angélica Só? Só isso Pô, o cara... Luciano Huck, hein? Que napa, né, velho? Pô, os caras não sabem porra nenhuma Como é que pode ter a moral que tem, né? Ele é legal, né? O legal é o caralho Ele é fofo, ele é da hora Pô, ele é aqueles caras... Pô, o cara deve trepar de meia, velho De pantufa De pantufinha, aquelas pantufas grandonas Sim E ele agora vai estar no lugar do Faustão, né? Vai? E o Faustão vai pra band, velho Foi pra band, porque a estreia é agora em... E aí, conta uma... Faustão vai ser seu parceiro Não Ah, se os caras chamarem eu pra dançar lá Aquelas danças do famoso lá Não vou dançar nem fudendo Não vai, sim Não, eu não sei dançar E na pizza, no Faustão? Não, eu nunca o convidou pra na pizza Segunda-feira na casa dele Nunca o convidou Agora deve convidar, né? Ah, agora é da casa Agora não é da casa, né? O que será que vai lá Aqueles programas dele como era antigamente? Eu acho que é de segunda a sexta-feira Não sei se vai ser Perdidos da Noite Eu não sei... Todo dia? De segunda a sexta Vai ser Mas se ele já tá bilionário O que que ele quer trabalhar mais, mano? Ele quer ficar tri Só pode Só pode, velho Porque o cara quer trabalhar todo dia Vou pra band Trabalhar todo dia Ah, mas pra band foi legal É uma coisa forte, né? Não, e outra coisa Fortalece o grupo Bandeirantes, né? A band é... Pô, a chegada do Faustão Deixa a band Forte Muito mais forte E ele vai trazer Vai dar emprego pra mais câmeras Vai dar emprego pra mais pessoas Vai dar emprego pra mais gente de áudio Vai dar emprego pra Cabo Man Vai dar emprego... Mais marcas Mais marcas Ó, vamos fazer um podpá Você, Datena e o Faustão Ia ser do caralho Não, é muito... Mas ninguém vai deixar ninguém falar Porque nós três não deixa ninguém falar Verdade Imagina o Faustão, o Datena e eu Eu dou uma facada no Datena e falo Aí o Datena dá uma facada no... Aí corta o saco do Faustão Pra o Faustão não falar Aí dá um so Aí não, eu vou falar Ninguém vai deixar ninguém falar Ninguém fala, mano Ah, pode falar do Fred Que eu te interrompi Não, mas isso tava mais interessante Não, a gente vai voltar nisso E aí a gente fez... Ouviu... Tava vendo o desafio De cobrança de falta O Neto, eu acho que de... Quantas cobranças foram? 30? Foram 16... Assim... Ele... Quando eu cheguei lá Ele já tava treinando Eu tenho 54 E ele tem 29 É, tem 30 30 agora É, pô Ele é forte Ele treina novo pra caramba Né, teve filho agora Pô Menino maravilhoso Eu amo o Fred Esse moleque é... Por sinal, ele tinha um canal de YouTube Eu dei entrevista pra ele Que ele não era nem o Fred Sim, era Bruno Isso Sério? Era o... Ele não era Fred F4L É, ele não era... E você já tinha andado essa moral antes? Já Foi, Cascão? De moral pra ele Caralho, que foda É, verdade De moral... Eu nunca deixei de falar com ninguém Quem eu não gosto, eu não dou entrevista Acabou E foda-se E foda-se Né? Aí, meu irmão Aí ele... Aí eu marcou Aí eu não queria fazer Mas aí o pessoal pediu E ele é muito bonzinho Falei, tá bom Só que o goleiro tem que ser profissional Senão você vai me foder E aí eu falei Eu quero uma chuteira Porque eu não vou de tênis Aí eu peguei a chuteira Aí ele tava treinando Foi eu e meu filho João A gente fez Aí ele falou Eu falei Quantas faltas é o desafio seu? Porque eu nunca assisti Porque ele ganha de todo mundo Eu nunca assisti Eu falei Ah, Neto Quanto você quer? Falei, ah Vamos fazer o seguinte Faz quatro Do lado esquerdo Pra você Quatro aqui nesse bico E quatro pra você Que você é destro Então você tem oito Você tem mais chance De fazer gol que eu E faz oito pra mim Quatro aqui Quatro aqui Então vai dar dezesseis Certo? Sim Quatro, quatro Casagrande, quatro, cinco, oito O Casagrande acho que O time era escalou trinta um dia, né? Acho que ele tava em Narnia Acho que quando ele fez Aqueles números lá O Casagrande, né? Oito Deu dezesseis Oito Oito, três, quinze Aí ele falou Não, mas peraí Só joga onze Grande Big House Aí, velho Aí falei Seguinte, beleza Aí colocou a barreira Aí eu falei Vamos começar onde Você quer começar? Eu falei Então vamos fazer o seguinte Faz quatro aqui E quatro pra mim Perna esquerda E quatro pra você Quatro e quatro E terminamos Ele fez nove Olha como ele é bom Caralho Só que eu fiz treze, irmão Caralho E dos treze Os três Eu não errei Uma foi na trave E duas eu deixei o goleiro pegar Porque eu ia fazer quinze A mãe do goleiro tava lá, né? Porque E não tinha ninguém lá E aí, olha Eu fiz nove seguido Eu ia fazer o décimo Pode assistir Do cara E eu ia fazer o décimo Aí uma mulher me chamou Aí eu olhei E falei Pois não, senhora Ô, Neto Ele é meu filho Pô, você já fez nove Não faz dez seguida Aí tá bom Aí eu meti a falta Meio por dentro Pra ele encaixar a bola Mas eu fiz treze gols Você treina até hoje? Não Essa é a qualidade E quanto tempo você tava sem bater essas bolas? Ah, desse jeito uns vinte anos Puxa, mano E ele falou no final assim, ó Desafio qualquer um De qualquer time grande Eu desafio Até hoje É que hoje eu fiz a cirurgia na coluna, né? Mas ainda ganha dos caras É, mas hoje não dá pra eu chutar mais assim Eu preciso mais de uns seis meses Eu desafio qualquer jogador de futebol brasileiro Não de muito longe Mas de uns dezoito metros Qualquer um pra disputar comigo Eu ganho de todo mundo